Oi gente, hoje é a parte 2 daquela música, essa aqui é mais legal que da outra, a minha mãe adora ela Ei, ei, todo mundo, vamos e vamos dizer, sim, somos diferentes, é o que parece ser, mas se você quiser atenção, você vai ver que sou igual a você, e você a mim é Ei, ei, todo mundo, vamos gritar que a audizade é o que importa, e o resto não, somos diferentes, como pensa agora, será que é de Twilight Spy, todos pensam, bora entender, pra cima, pra baixo, se você quiser pode girar, todo mundo ajuda, que a coroa vai ganhar, pra cima, pra baixo, nós temos que acreditar Twilight dispara com o corpo, e sua coroa poderá ganhar, ei, ei, levante as mãos, é o que parece ser, mas se você quiser pode girar, seu lugar, quando eu estiver de gentileza, em alta, de Twilight Spy, que vocês veem, tudo que pode, pra cima, pra baixo, se você pode girar, todo mundo ajuda Twilight spy, com o que parece ser, mas se você quiser, só pelo mundo ajuda, vai ganhar, pra cima, pra baixo, nós temos que agirar, o que parece ser, mas se você quiser medir, eu sei que seria eu, do outro tempo, que a verdade é do outro lado, mas se você quiser, não importa Vamos trabalhar!